Subiu, subiu, ó que louco mano, da hora véi, da hora E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje a Rockstar anunciou aí um novo DLC que vai sair aí no dia 12 de dezembro Um DLC muito significativo porque vem coisas aí bastante interessantes Talvez aí uma das paradas mais legais do jogo até o momento Que também tem a Jetpack mano, boa Jetpack, a tão procurada Jetpack Espero que tenha uma explicação pra ela né, espero que tenha uma explicação pra ela Porque poxa, deixou a gente decepcionado aí porque ela não teve aí na campanha do jogo Ficou muito de historinha, de vergonha aí mano Bom, o negócio é o seguinte galera, eu tô com dois veículos aqui Se vocês quiserem que eu trago mais aí durante a semana antes de sair da DLC Veículos que vão sair no dia 12 pra vocês, mas que eu já posso usar aqui Bom, não vão ser bem esses veículos aqui, mas são meio que parecidos com eles Pelo menos o carro é, o carro é o carro submarino Só que o nosso não voa como o da Rockstar, o nosso só vai andar debaixo d'água, certo? E temos aqui um helicóptero meio avião Que é um helicóptero militar Como vocês podem ver aí ó, o sistema dele é de hélices aqui em cima né É meio ele, eu acho que o da Rockstar ele vai virar assim pra frente Ele vai subir, eu acho que vai ser assim Esse aqui não dá pra fazer isso Mas eu acho que o da Rockstar ele vai girar assim E depois ele vai ficar de frente girando assim Galera, se você joga no PC, já vou deixar aqui a... Avisar vocês Vai agora lá na ShakeMods E dá uma upada na sua conta Beleza? Infelizmente não tem Playstation 4 Infelizmente não tem para Xbox One Infelizmente Por enquanto não tem ainda Quem sabe a Rockstar libera aí a transferência de contas E a gente anuncia aqui pra vocês Mas essa DLC vai ser bem carinha A Jetpack não vai ser barata O novo centro de operações não vai ser barato Nada que vai vir dessa DLC vai ser barato Todos nós sabemos que a Rockstar Tem buscado levantar uma grana aí Com essas DLCs Vendendo Shark Card, né? Nem a DLC, é o Shark Card, né? Que é 200 reais 200 reais você compra 8 milhões Eu chuto aí que a... Olha só, moleque Já tô brincando aqui Antes de sair Deixa eu mexer nesse tempo aqui, tá feio Eu acho que vai... Nossa, mano, o tempo ficou bem melhor Depois a gente dá uma brincadinha aí, galera Com o... É... Carro Que anda na água Show Olha só, vamos ver aqui a parte de dentro desse Mano, eu olhei na... Parece que vai ter um Cargoplane, galera Com uma base dentro, velho Que loucura Peraí, deixa eu recolher o bagulho aqui Ó, aqui ele parece ser muito lentão, mano Parece ser bem lento Mas é um... É um híbrido Híbrido O helicóptero misturado aí com... Misturado com um avião, mano Vamos ver como é que vai sair o da Rockstar Aqui eu acho que eu não tenho opção de tiro É, não tenho nesse aqui Pelo menos nesse aqui não tem E pra pilotar aqui é um saco Porque eu piloto de uma maneira bem ruim aqui Não que eu seja ruim Mas eu não uso controle Eu uso mouse e teclado E sem o teclado numérico Que é o que você usa pra pilotar Aviões e barcos Bom, esse aqui vai ser um dos aviões aí que vai vir Eu não sei como eu disse Eu não sei se vai ser... Vai ser helicóptero, se vai ser avião Mas acho que o mais legal que esse aqui é o carro submarino O carro que voa, mano Caraca, maluco Quanto que custou a moto? Eu não tô lembrado aí quanto custou a moto Eu acho que a moto foi 3 milhões ou 4 milhões Sinceramente eu não terei como abrir aqui e mostrar pra vocês Que eu não tô no online Mas eu não lembro Acho que o carro aqua ali vai ser meio que nesses padrões aí Vamos descer Deixa eu descer aqui Desce trem Vai aqui, ó É difícil demais pilotar isso aqui Agora tá descendo Ih, desliguei o motor, hein Desligar o motor complica Bom, vai ser ali nos padrões ali do preço do... Da moto, né Porque a moto, além de ter turbina, ela voa Esse carro, ele vai andar normal na rua Vai voar e vai ser um mergulhador também Ae, conseguimos pousar aqui Até que enfim Bom, o que você acha desse avião helicóptero, galera? Vai ser mais um daqueles, né? Que você gasta dinheiro e não vai usar Porque é mais usado aí pras missões E... Enfim Mas é legal, gostei E o mais legal de todos É ele, mano Galera, quando esse carro lançou Quando a Rockstar trouxe esse carro Ela não trouxe junto com Com os itens daquela DLC lá Militar Eu jurava que esse carro Ele era... Ele não só teria uma metralhadorinha Como esse aqui tem, ó Eu jurava que esse carro Seria um submarino Por quê, galera? Ele é inspirado numa Lotus Do 007, velho O filme antigo aí do 007 Não é desses novos, não Até porque os novos são... Eles usam o Aston Martin, né? Não era Lotus Naquela época era Lotus E eu achei que esse carro viria, né? Com essa paradinha Mas não veio Aí a comunidade foi lá Pegou o mesmo veículo E fez ele assim, ó Bom, o da Rockstar Ele vai se transformar, né? Em três coisas O nosso, infelizmente Não tem como haver essa transformação Mas a gente já tem um carro Submarino, moleque Uhuhuhu Olha só Como vai ser louco Fala só Fala tu, fala tu Olha isso, mano Olha isso O problema É que esse carro aqui Problema nada, mano Isso aqui é da hora demais, ó Olha isso, olha isso, cara Tá meio difícil de controlar Ó Cara, vai ser louco Fala só Fala tu, fala tu Vamos em primeira pessoa Será que tem água em mim aqui? Será que dá pra botar em primeira pessoa? Ah, não dá Não fica em primeira pessoa Caraca, galera Show, moleque Show Olha as bolinhas ali, ó Atenção O bagulho vai ser esmagado Pela profundidade Sempre tem essa parada aqui Vamos subir Caraca, esmagou Olha lá Explodiu o carro, velho Deixa eu reformar aqui Explode se você for muito alto Acho que a Rockstar vai tirar isso, né? Porque a galera vai querer explorar o mar Vamos sair daqui Vamos sair daqui Sobe carro O bagulho tá me esmagando Sai daí, sai daí, sai daí Vamos lá Sobe, subiu, subiu Subiu, subiu O bagulho vai explodir Vamos sair daqui Vamos tentar pilotar mais pra cá Ali tá muito fundo, galera Esse aqui dá Aí, beleza Olha só, cara Ficou da hora Fala Não Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Tem essa Essa parada aí, velho Aí Vamos dar uma brincada aqui Meu Deus É porque É que nem um submarino isso aqui, velho Então Pra dirigir no mouse e teclado aqui É muito ruim, cara Ó, arrumamos outro aqui, galera Compramos outro ali Aí, ó Esse, ó Já tô conseguindo mexer Aquele lá Deu problema, mano Por isso que ele não tava andando Acelera, acelera Aí, aí, aí Mano Expectativa é grande Desse DLC É Tô animado Bastante animado mesmo Fica ligado que dia 12 vai ter muito vídeo aqui no canal Vai ter os testes É bom vocês ficarem Bastante ligados aí, galera Porque Eu vou precisar de ideias aí Pra testes A outra DLC Teve bastante teste Tem um vídeo que pegou quase 400 mil visualizações Foi bem legal Ó, esse aqui eu tô conseguindo controlar Esse sim, moleque Caraca, que show, véi Que show Demais, mano Ah, o barco da polícia Qual é a polícia? Vamos fundar, vamos fundar, vamos fundar É, moleque Pra vocês só dia 12 Pra mim não Ó Subiu, subiu Subiu Ó, ó Que louco, mano Da hora, véi Da hora Da hora, da hora Incrível Incrível Galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se quiser que eu traga os outros veículos aí Como lançador de mísseis É, eu trago sim E é nóis Tamo junto Onde poder explorar o mar de uma maneira diferente, né Não que você tenha que chamar um carro Um submarino Ir lá, pegar o submarino Chato pra cacete Agora você vai poder Já de carro Vim pra cá É isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima Ó Que louco, mano Fui Fui